Josué é distraído, cabisbaixo, entristecido, e o Senhor chega e começa a falar com Josué, Josué, pois não Senhor, meu servo, Moisés, meu servo é morto, morreu, levanta-te pois, agora, não é amanhã, não é semana que vem, não é mais tarde, levanta-te agora, agora, Deus está falando com alguém aqui, através desta palavra e manda-te dizer, levanta-te agora, para quê bispo? Para assumir a responsabilidade que está sobre você, para fazer acontecer aquilo que Deus a você, Deus signou, põe-te de pé e faça valer a responsabilidade que Deus depositou sobre a sua vida, em outras palavras, para de fugir da responsabilidade, para de ficar pelos cantos, para de tentar confundir a Deus, porque a Deus ninguém confunde, você está entendendo? Imagina se eu for até você, eu Senhor, acho que não é eu não Senhor, o Senhor está enganado, estou não, é você mesmo, você mesmo, levanta-te agora, olha, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, aí aqui o Senhor faz promessa, porque todas as vezes que Deus escolhe alguém, Ele faz promessa, promessa, foi que nem eu, quando eu estava no mundo, olha para cá, arma na cintura, drogado, e um pastor passou por mim, olhou para mim e disse, o Senhor te escolheu, eu escolheu eu? É, você vai ser um pastor de ovelhas, conversa, conversa, eu pastor de ovelhas, é, de terno e gravata, aí eu dentro de mim mesmo pensei, jamais, irmão, olha a ignorância do homem sem Deus, aí eu pensei assim, dentro do meu entendimento, para mim usar terno e gravata, só se for no dia da minha morte, eu dentro do caixão, com terno preto, e camisa branca e gravata preta, tradicional de defunto, não é assim? Aí imaginei eu lá, deitado, só se for assim, mas o Senhor já estava escrevendo a minha história, o Senhor já estava olhando e dizendo, não é você que escolheste a mim, mas eu que escolhi a voz, vai deixar de carregar a arma, para carregar a Bíblia, vai deixar de se embriagar com a droga, para se embriagar com o meu espírito, vai deixar de ir para as festas, para os baile, para tomar conta da minha obra, em vez de cantar para o mundo, vai cantar e pregar a minha palavra, para a glória do meu nome, Deus nos escolheu para uma grande obra, e não há como escapar desta responsabilidade, não tem como, não tem como, ele faz promessa, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse, a Moisés, ou seja, as mesmas promessas que eu fiz a Moisés, agora eu transmito elas, eu transfiro elas, para você, em outras palavras, a promessa não perdeu a validade, vai se cumprir, mas Moisés morreu, mas você está vivo, eu levanto você hoje, porque a vida tem que continuar, você precisa continuar, caiu, se levanta, coloque-se de pé, e continue, errou, errou, coloque-se de pé, diante da presença de Deus, não erre mais, e prossiga, porque você precisa, nós precisamos, continuar, 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 dá prosseguimento, versículo 5, ninguém se susterá, diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, esforça-te, mas bispo, ele estava desanimado, sim ou não, mas o senhor foi para animar, só que o senhor disse assim para ele, esforça-te, o senhor não está dizendo, eu vou te esforçar, ele está dizendo, esforça-te, em outras palavras, faz a tua parte, e eu vou fazer a minha, você está entendendo? Tem vitórias chegando, pensam chegando, mas a gente temos que nos esforçar, para receber, recebê-la, eu vou ficar aqui no meu cantinho, esperando a bênção chegar, não meu irmão, corre atrás, se levanta, se posiciona, se coloca em posição de quem está pronto para receber a tua bênção, o teu milagre, esforça-te, e tem bom ânimo, em outras palavras, ele levanta-te, agora, esforça-te, e se fosse nos dias de hoje, desfaz essa cara, bora, tem bom ânimo, irmão, você está entendendo, irmão, que tem gente que fica lá com a cara feia, o que foi, irmão? Nada não, o que está acontecendo? Irmã, o que está acontecendo? Estou para conversa hoje, não estou legal, irmão, o senhor olhando lá de cima para baixo, ele diria assim, levanta-te, e tem mais, viu? Desfaz essa cara, engole esse choro, já viu que tem mãe que faz assim com a criança? Eu nunca entendi esse mistério, missionária Terezinha, você acabou de levar uma peia, pastor Francisco, uma taca daquelas bem boa, e o pai e a mãe ainda olham e diz, engole esse choro, se não vai apanhar mais, o jeito é mastigar, engolir e fazer bolinha, para não apanhar de novo, então assim o senhor faria, não adianta se lamentar, não adianta questionar, não adianta contender, não adianta dizer, senhor, não, eu escolhe outro, senhor, o senhor escolheu a pessoa errada, eu não, senhor, eu não, senhor, não tenho capacidade, senhor, eu não tenho diploma, senhor, eu não tenho estatuto, senhor, eu não tenho estudo, senhor, eu não sou capaz, senhor, eu não posso, senhor, eu sou pequeno, senhor, eu sou menorzinho da casa de papai, senhor, eu não tenho qualificações para isso, senhor, escolhe outro, senhor, eu não dou conta, senhor, eu não tenho força, senhor, mas o senhor está dizendo nessa noite, ele te escolheu e ele te chama pelo teu nome e te diz, põe-te de pé, esforça-te, tem bom ânimo, porque tem coisas grandes para acontecer na tua vida, mas só vai acontecer se você atender o chamado de Deus para a sua história, aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei, a seus pais lhe daria.